Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando. Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje falaremos do STF, a medida provisória do contrato verde-amarelo, Rodrigo Maia e o traíro-vírus. Antes de mais nada, eu solicito de quem ainda não foi inscrito se inscrever-se no canal, dar um joinha, compartilhar nos grupos de Facebook e WhatsApp. Ok? Então pessoal, o STF manteve em vigência a medida provisória 936-2020 do governo federal. Em decisão monocrática, o Ricardo Lewandowski, o ministro do Ricardo Lewandowski, tinha dado uma canetada e tinha definido da seguinte forma, que os sindicatos deveriam intervir naquela situação dos acordos individuais a redução de jornada de trabalho e salário durante a pandemia. O sindicato teria até 10 dias para se pronunciar. Caso ele não se pronunciasse, aí sim que o empregado e empregador podia fazer esse acordo diretamente. Isso aí pessoal, irem viabilizar vários acordos e seria o aumento da demissão pelo Brasil. Felizmente, o plenário do STF, em sua maioria, caçou esse eliminado ministro Lewandowski e manteve a redação original da medida provisória do governo. Ou seja, os trabalhadores poderão fazer diretamente acordo com os seus empregadores, em relação à redução da jornada proporcional e a suspensão temporária dos contratos de trabalho. E essa parte do salário será reposta pelo governo com aquela ajuda do coronavoucher. Bom pessoal, a hashtag Fora Maia entrou no trem de top do Twitter no final de semana. Além de inúmeros memes que vemos por aí, é aquela coisa, é fruto do que ele vem plantando, ataques contínuos ao governo Bolsonaro. Você vê ali que ele quer fazer um protagonismo forçado em cima de tudo, tentando desmerecer o trabalho do executivo. Chegou o ponto de a situação entre ele e o ministro da economia Paulo Guedes se tornou inviáveis, nem se conversam mais. é difícil você, com a idade que o ministro Paulo Guedes tem, setenta e poucos anos e o saber todo que ele tem, tem que discutir com uma pessoa tipo Rodrigo Maia, não tem como, entendeu? A pessoa chega um ponto que ela perde a paciência, não tem mais como você dialogar com esse tipo de gente. Então é isso pessoal. O presidente da Câmara, em todas as entrevistas ele fecha ataques incessantes ao presidente Bolsonaro e alega que são críticas, são críticas construtivas, pontuais, né? De trabalho. Não é, não é. É crítica mesmo pessoal, não há necessidade daquilo. isso aí já tá chamando atenção, todo mundo já percebeu, até os aliados do Rodrigo Maia, entendeu? Os convívio do entorno já estão se afastando, já perceberam que extrapolou o limite da coisa política, entendeu? Virou coisa pessoal, virou birra de criança. Depois eles vêm na internet choramingar aí, dizendo que tá sendo atacado por robôs, por gabinete do longe, por não sei quem. Não é robô não, meu filho. São as pessoas tão cansadas, tão de saco cheio, entendeu? O Rodrigo Maia parece uma criança mimada, mimada, fazendo lobby o tempo todo contra o governo. Pessoal, não adianta. Você deixar caducar a medida do governo, você não tá prejudicando o Bolsonaro. O Rodrigo Maia tá agindo de maneira totalmente equivocada. Ele acha que ele colocou no pauta-bomba, que ele sentando em cima das MPs, das PLs do governo, deixando tudo caducar, agora ele tá fazendo. Entendeu? Sendo que essas medidas do governo seriam todo benefício pra população. ele não está prejudicando o Bolsonaro, ele tá prejudicando a população. A população está vendo isso, pessoal. A população não é mais burra, já falei. Isso é coisa de antigamente, que os deputados e senadores faziam e aconteciam e ninguém sabia de nada. Hoje temos a internet. Então nós vemos aí o Rodrigo Maia sentando em cima, deixou caducar um monte de coisa importante. que facilitaria a vida da população. Entendeu? Nós sabemos disso. Então não adianta querer atacar o presidente, dizendo que a briga entre os dois não é. A briga agora virou com a população, que o Rodrigo Maia tá prejudicando. Não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. É a população. O Bolsonaro pode muito bem, quando se cansar, pegar a família dele e se mudar pros EUA. Entendeu? Viver lá tranquilamente. Ele tem uma condição pra isso. Então o que o Rodrigo Maia tá fazendo, ele tá atraindo, não é o Bolsonaro. Não é o governo. Ele tá atraindo o Brasil, tá atraindo a população. Então ele tá amargando e vai amargar nas próximas eleições, ele vai colher o que ele plantou. Entendeu? Não foi ninguém aqui que inventou nada. Ele que está fazendo isso. Ele tá semeando espinho no caminho que vai passar. Então ele pode prejudicar, pode deixar caducar todas as peles. Mas o ano que vem o governo pode reeditar. As medidas não podem ser reeditadas no mesmo ano. Elas caducam. Tem que esperar o próximo ano. Quer dizer, estamos perdendo anos por causa de uma pessoa no nível tipo o Rodrigo Maia. Entendeu? Eu espero sinceramente que o Daniel Colombo não caia na mesma esparrela. Pessoal, um erro grave que o Congresso cometeu que quase ninguém percebeu. É você colocar ali o presidente da Câmara e o presidente do Senado do mesmo partido. Pessoal, isso não pode acontecer. Ah, democracia e tem que ir na votação. Mas não pode. Sabe por que não pode? Fica um partido com muito poder. Um partido ali praticamente manobrando o Brasil. Eles tem que ser pelo menos de partido diferente. É errado. Se o presidente da Câmara for do partido X, o presidente do Senado tem que ser do partido Y. Nunca pode ser X e X, Y e Y. Entendeu? Senão ali fica aquele acordão em nenhum, acordão no outro, eles vão manobrar o Brasil independente do Executivo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Vocês acham que ele não conversa lá no bastidores? O Maio e o Columbre? Claro que conversa. Aí o ministro da saúde era o Mandetta, que também era do DEM. O que aconteceu quando ele retirou o Mandetta? Aquele mimimi, todo mundo de bico lá que retirou. Por quê? Porque ele é do DEM, pessoal. Não é porque o Mandetta é bom, porque o Mandetta é isso aqui. Ao contrário, o Mandetta é péssimo. Atrasou o Brasil aí há vários dias na corrida, na pandemia. Se esse ministro tivesse entrado antes, nós estávamos à frente aí há quase um mês. Entendeu? Nós perdemos tempo com aquele circo midiático que o Mandetta fazia na Globo. Entendeu? Ele era ministro da saúde de telenovela. Para a realidade, ele não serve. Entendeu? Tudo fingimento e mentira. Então é isso, pessoal. O Congresso não pode ser manobrado por um partido único. É o que está acontecendo. Então criou-se ali dentro um poder paralelo. Já temos o STF. Agora temos um governo paralelo dentro do Congresso. Entendeu? Aí fica complicado, né? Fica difícil para o Bolsonaro bater de frente. Por isso que o Bolsonaro aquele dia fez aquele desabafo. Ele tem que fazer o desabafo para as pessoas que ainda não perceberam captar e perceber quem é que está colocando o Brasil para trás. Quem é que está prejudicando o Brasil? O senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre. Mas, logicamente, na figura do Rodrigo Maia, né? Que está se expondo mais ainda. Então, pessoal. Ele vai pagar esse preço aí. Espero que o pessoal do Rio tenha vergonha na cara. O mínimo de vergonha na cara. Eu não dê um voto para esse sujeito. Entendeu? Ele não merece um voto. Só o dele mesmo. Entendeu? Pessoal, tivemos as passeatas aqui. Rio, São Paulo e demais capitais contra os governadores. Que estão utilizando a desculpa da pandemia como uma maneira de transformar o Estado numa ditadura. Literalmente uma ditadura. Cerciando os poderes de ire e vida. Direito de ire e vida cidadão. E ao mesmo tempo que está ocorrendo escândalos generalizados. De denúncias na internet. De governadores que estão fazendo simplesmente uma farra. Acabou a licitação. Vou comprar. Vou comprar isso aqui. Pelo valor de 10. Vou comprar uma maçã pelo valor da caixa de maçã. Pessoal, não é assim que funciona. A dispensa de licitação é a maneira urgente de você adquirir um bem. Isso não quer dizer que você pode superfaturar. Não quer dizer que você pode formar cartel. Entendeu? Na aquisição de produtos, material e serviços. Eu já falei e vou falar de novo. Quando acabar essa pandemia. Muitas cabeças irão rolar. Não é o final do mundo não. O mundo voltará ao normal. E quando voltar ao normal. Vamos puxar lá. Porque comprou uma maçã pelo preço de 10 maçãs. Sendo que ali tinha 5. Preço de 5 maçãs. Entendeu? Então pessoal. Quem está fazendo isso hoje. Vai ter que responder. Vai ter que responder no futuro. Isso aqui não é. Não é o século passado. Então espero que quando acabar essa pandemia. Seja aberta inúmeras CPIs. E vamos caçar esses governadores. E prefeitos que estão fazendo esse tipo de coisa. Ok? Então é isso pessoal. Temos aqui também a situação do MP verde e amarelo. Seria o que? Aquela contratação do primeiro emprego. Essa MP. Ela restringe assim. Ela retira muito direitos dos trabalhadores. Mas é para que? Para o empregador ter a segurança. E dar oportunidade a pessoa ter o primeiro emprego. Aí o pessoal não. Que. Oh meu Deus. Está tirando os direitos trabalhistas. Pessoal. Ninguém quer direito trabalhista. A pessoa quer emprego. Se chegar para o cidadão dos desempregados. Perguntar assim. Vem cá. Você quer o que? Quer direito trabalhista ou eu quero emprego? Ninguém vai falar assim. Não. Eu quero direito trabalhista. Não. A pessoa fala. Não. Eu quero emprego. Então exatamente. Essa MP verde e amarelo. Ela retira um ponto de direito. Para que? Para dar oportunidade da pessoa. Para ter seu primeiro emprego. É o primeiro. O problema é você ter o primeiro emprego. Segundo. Terceiro emprego. Já é mais fácil. Vai ter aquele currículo. Entendeu? Então primeiro emprego. Você pode dar uma franchada. Isso não quer dizer uma coisa definitiva. É prazo. Se não me engano. De dois anos. Esse contrato. Então pessoal. Esse negócio de direito demais. Acabam não tendo emprego nenhum. Entendeu? Lá nos Estados Unidos. Não tem essa situação de tanto direito. Mas tem emprego. E é bem remunerado. Entendeu? Porque não era a folha de pagamento. A pessoa acaba recebendo mais. E o empregador paga menos imposto. Em relação a cada empregado. Todo mundo ganha com isso. Aí cresce um escândalo aí. É pra piorar o Rodrigo Alcolumbre agora. Com o ciuminho. Do Rodrigo Maia. Que está sendo atacadinho. Está sendo atacadinho. Tadinho dele. Colocou essa medida aí. Para ser analisado por um petista. Está de sacanagem né? Foi igual o Maia fez lá. Com a sensação do pacote do anticrime do Moro. Colocou lá para o Freixo. Analisar. Colocou. Ou seja. Toda hora eles fazem esse tipo de coisa. Acho que o povo não percebe né? Acho que o povo não percebe. Então pessoal. Cada um. Ele vai acolher o que está plantando. O senhor Rodrigo Maia. Já está acolhendo. Vai acolhendo a eleição. E vai acolher lá em 2022. No Rio de Janeiro. Sem nenhum voto. Entendeu? E o senhor Davi Alcolumbre. Afina a viola. Senão vai entrar no mesmo caminho. Tá bom? Então é isso pessoal. Espero que o Senado aprove essa MP né? Do contrato verde e amarelo na segunda-feira. Senão ela vai ser. Ela vai caducar. Vamos ver o que o Senado vai plantar em relação a isso aí. Se vai deixar a pessoa com direito trabalhista. Desempregada. Ou a pessoa com menos direito temporariamente. Que é o primeiro emprego né? E com possibilidade maior de ter seu emprego. garantido. Tá bom? Então é isso pessoal. Vamos lembrar o seguinte. O pessoal de Brasília. E os governadores. Saíram infelizmente da sociedade. Eles não são ETs. E eles infelizmente. É um pouco do reflexo. Do que a sociedade do Brasil se tornou. Tá bom? Vamos pensar sobre isso. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.